Rádio Comercial Conquistou os portinguistas desde cedo Com o seu português com o sotaque de Oviedo Os adversários tiveram receio Porquê? Tinha chegado o mista de risco ao meio Aportou no losango e na prata da casa E por duas vezes ganhou a taça Boa rima A liga é que não foi uma das suas conquistas Mas Paulo Bento vai ficar forever nos corações dos portinguistas Ah, Sr. Presidente! Diz-te, ele rimou Espetta Adeus, Paulo Bento, vamos ter saudade Serás, por exemplo, Sr. Tranquilidade O tempo é incerto às vezes E forever foram só mais quatro meses Quatro anos seguidos no segundo lugar Mas não era aí que Paulo Bento queria estar Ele queria mais, mas este ano foi complicado O futebol do Sporting está pior que o seu relevado Forte de lenços brancos, ele disse, eu saio Alvalade, mas parece o 13 de maio Mas quem vier, não há quem consiga Bater o seu recorde de multas na liga Ele faz grandes pausas quando fala Ele gosta de batatas, pala, pala Só para rimar Gosta de vestir fadas e sentir-se bem chique Não gosta de arbitragem, sinto o Bayern de Munique Adeus, Paulo Bento, vamos ter saudade Serás, por exemplo, Sr. Tranquilidade O tempo é incerto às vezes E forever, neste caso, foram só mais quatro meses E agora, um registro para acabar Com muita tristeza para o Paulo Bento Adeus, Paulo Bento, vamos ter saudade Serás, por exemplo, Sr. Tranquilidade O tempo é incerto às vezes E forever, neste caso, foram só mais quatro meses O Paulo Bento vai ficar forever nos corações dos Sportingistas Pedro Rigor, Wanda Miranda e Vasco Palmeirinho, nas manhãs da comercial